Solta a minha carne, ó minha! Vou pegá-lo, ó! Hã? Ai, 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 socorro! Vem cá! Socorro, o saco feio quer me pegar, socorro papai! Eu escutei a voz do pequeno lobinho, vamos lá galera, vamos atacar, ataque hein! Sai pra lá saco feio, você vai ver agora! E se solta o meu irmãozinho? Vou pegar essa carne desse cachorro, vou aproveitar que ele tá dormindo e vou pegar, me dá isso aqui! Ei, me dá minha carne de volta, me dá! Toma essa bufa na sua cara, agora toma essa pratada! Ai, ai, ai! Quem fez isso com você? Aquele macaco! Vou te ajudar! Ah, não! Ai, ai, valeu, Wolf! Vamos lá galera, vamos atacar aquele macaco, vamos lá, ataque hein! Ai, mãe, eu vou fugir! Ai, não, não, me solta! Agora me vigo, toma no queixo, toma, toma, toma! Mas nunca vou mexer com você! Ah, agora eu vou te pegar! Ah, não, por favor, não, não me pegue não! Ai, por favor, alguém me ajude, agora como eu vou escapar? Vou por aqui! Ah, nossa, e agora como é que eu vou fazer? Encontrei uma saída! Ai, eu vou me mandar daqui! Ai!